E o combate aos focos de incêndio continua na macro região. Helicópteros do Exército sobrevoam as áreas atingidas e jogam água para dissipar o fogo ativo. A nossa equipe de reportagem acompanhou de perto esse trabalho. As operações de combate às queimadas começam ainda em solo. As equipes da Força Aérea Brasileira, do Exército e da Marinha monitoram as áreas atingidas pelo fogo e traçam estratégias antes de levantar voos. Uma das aeronaves faz o reconhecimento dos terrenos atingidos e consegue transportar equipamentos e pessoas para facilitar a colocação de brigadistas em locais de difícil acesso, como explica o Marechal Trovão, da Marinha do Brasil. Uma aeronave de esclarecimento. Ela faz a busca de locais quentes para, posteriormente, nós colocarmos os brigadistas ou apoiarmos os lançamentos de água pelo KC-390 da Força Aérea Brasileira ou pelos dois helicópteros do Exército Brasileiro. Foi nessa aeronave que a nossa equipe de reportagem embarcou para acompanhar de perto o trabalho de combate às queimadas. A onda de incêndios deixou quase 50 municípios do Estado em alerta máximo. Do alto, as marcas do fogo e o rastro de destruição. Um cenário desolador. O vento quente e seco jogou as fagulhas de um lado para o outro e as chamas se espalharam rapidamente. Dois helicópteros são usados para atacar com água. Eles contam com helibaldes, que têm capacidade de armazenar 700 litros de água. O cargueiro KC-390 também foi acionado. Esse capaz de lançar 12 mil litros de água em 200 metros lineares. Eles vão, eles captam água próximo do local do fogo e lançam sobre o fogo. Então, diferentes formas de atuação. O KC, pela capacidade muito grande, ele pega uma área de fogo muito maior e os helicópteros pegam fogos pontuais. Mas essa atuação em conjunto é o que vai conseguir debelar o fogo ao final do dia. O KC, modelo desenvolvido pela Embraer, é um dos mais eficazes no combate às queimadas. A aeronave fez dois voos nesta segunda-feira na região de Franca. No compartimento de carga da aeronave, a gente tem um sistema MAF, que é um sistema modular aerotransportável para combate a incêndio, com capacidade de 12 mil litros. E lá atrás, nesse sistema, a gente tem dois mestres de carga, são dois tripulantes, que executam toda a preparação. E quando a gente tem algum tipo de emergência, algum procedimento, é realizado por eles lá atrás. Quando estiver tudo pronto, tudo certo, aí a gente utiliza um outro equipamento, que é esse que está aqui na frente. E aí com esse equipamento a gente executa o lançamento. Apenas apertando o trigger desse equipamento, a gente consegue lançar a quantidade já planejada e coordenada com o pessoal, com a nossa espécie de carga. Essas ações, elas facilitam e muito o poder de penetração do combate ao incêndio. Então, normalmente, as regiões nas quais os brigadistas têm muita dificuldade de fazer o ataque ao fogo, o KC-390, ele consegue atuar, e principalmente em faixas mais extensas. Então, nós empregamos a nossa aeronave justamente nessas posições e nessas condições. Segundo a Defesa Civil, 20 mil hectares foram destruídos pelo fogo. Mas os incêndios pararam de avançar. Praticamente não há mais focos de incêndio no Estado, palavras da própria Defesa Civil. Nós temos uma outra aeronave da Marinha do Brasil pronta para integrar esse esquadrão aqui, para auxiliar também no combate ao incêndio. Está aguardando, se for necessário. Mas a Defesa Civil já nos alertou que os focos foram muito reduzidos ao longo desse final de semana. Então, acho que foi um sucesso. Ximeno Osório para o Jornal da Clube. E o governo de São Paulo também lançou um pacote de medidas para atender os produtores rurais afetados pelos incêndios. O auxílio inclui crédito de R$ 50 mil sem juros para custeio de despesas com manutenção e recuperação da produção.